Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer um balãozinho na fita 5? Olha essa lindeza aqui, gente. Eu vi essa ideia no canal da minha colega Poliana Formosa, eu achei a ideia bacana, trouxe aqui pra vocês, e lógico, com o meu jeitinho de fazer, tá? Então, com a minha explicação, com a minha forma de fazer, aí eu resolvi trazer aqui pra vocês. Eu achei ele tão fofo, gente, que eu fiz, tá ok? Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou a Brenda, você está no canal Satchelanja, eu ensino você a produzir laços e charas pra crianças e adultos, então já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e coloca todas as notificações, tá bom? Pra você não perder nenhum conteúdo gratuito aqui do canal, combinado? Aí na descrição do vídeo vocês vão encontrar várias informações, tá? Então, vocês vão encontrar os fornecedores, link pro meu Instagram. Gente, por falar em Instagram, olha só, uma informação muito importante aqui, viu? No sábado vai ocorrer uma novidade lá no meu Instagram, nos stories, tá? Um evento, um evento bacana. Então, assim, se liga lá nos stories, tá? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, né? No canal não, desculpa. Se você ainda não me seguiu lá no Instagram, corre lá e me segue pra você não perder nada, tá bom? Vamos supor que é um evento, tá? Lá no sábado, tenho certeza que vocês vão gostar. E que ele sirva de inspiração pra vocês também, viu? Então, não deixa de me seguir lá no Instagram, não. Pra quem não sabe qual é o meu Instagram, arroba Satchelanja Laços, ó. Segue lá já, aproveita, já vai lá. Segue pra vocês não perderem nada, combinado? Aqui, eu tô usando fita da Arte Fitas, ó. Tá? Essa aqui. Esse balãozinho, ele é feito na fita 5. Já vou mostrar pra vocês. Aplique, eu tô usando da Feutricia. E aqui eu peguei algumas fitas. Essa aqui também é da Arte Fitas, ó. Essa aqui. Tá? E vou ensinar tudo pra vocês. Acabamento fofo. Tudo certinho. Vou passar todas as medidas. Tudinho. Então, fica aí. Então, vamos lá, gente, ó. Vou precisar aqui, vou mostrar pra vocês as medidas, tá? Dois pedaços com 12,5 cm da fita número 5. Gente, a fita número 5, ela varia bastante a medida, tá? Essa aqui que eu tô usando, da Arte Fitas, ela tem 22 mm. Mas aí, no mercado, vocês vão encontrar fitas com 25 mm e algumas até com 20, não tem problema, tá? Então, a marcação inicial que nós vamos fazer vai ser de acordo com a medida da sua fita. Então, se a largura dela for de 22 mm, você vai fazer aqui uma marcação de aproximadamente 22 mm, agora com a Alfinês, tá? Se for de 25, você vai fazer com 25, pra dar certinho, ok? Então, olha só, vamos começar aqui, eu já selei, ó, deixei seladinha, tá? Vou começar aqui, eu vou marcar dois, dois centímetros, inclusive. Nem vou marcar, vou marcar dois, ó. Marquei aqui com o Alfinês, a princípio, dois centímetros, tá? Tá marcadinho aqui, pronto. Prontinho. Agora, eu vou pegar a minha parte que sobrou aqui, ó. Nossa, tava torto aqui, tava torto pra vocês, tão vendo bem agora, né? Aqui, ó, eu vou jogar pro meu lado direito, mas eu vou jogar a fita por trás, ó. Sempre organizando a fita, tá? Por trás. E venho até a altura aqui do meu Alfinês, ó. Essa parte aqui debaixo da fita, essa aqui, trago ela até aqui debaixo do meu Alfinês, ó. Na parte de cima, desculpa. Bem rente aqui, encostadinho no Alfinês, tá? Pronto. Segurei aqui. Deixa eu pegar aqui um biopilipato, pra facilitar, tá, gente? Pra não, a gente não perder as marcações, porque trabalhar com fita pequenininha, a gente sempre perde a marcação, né? Ó. Agora, eu vou pegar novamente e viro pra trás novamente. Agora, a fita vai descer, ó. Virei aqui pra trás novamente. Ó. Tá? Nesse momento, eu já vou pegar esse biquinho de espato aqui e vou jogar ele pra cá, pra poder prender todas as partes, ó. E já posso tirar esse Alfinês, tá? O Alfinês era mais pra gente fazer a marcação ali. Pronto. Vou girar a fita de forma que essas pontinhas fiquem aqui pro meu lado direito, pra me facilitar. E agora, eu vou de novo, ó. Pego de novo e jogo mais uma vez pra trás. Tá? Ó. E aí, ao invés de eu trazer essa fita pra trás e aqui ficar a estampa duas vezes... Eu vou pegar essa ponta e vou jogar pra frente dessa fita. Ó. Assim. Tá? E aí, eu vou deixar aqui tudo alinhado. Aqui, ó. Desse jeito. Essa pontinha aqui atrás, ela vai ficar alinhadinha aqui, ó. Bem rente a essa ponta aqui. Vou pegar um outro bico de espato aqui pra prender. Pra vocês verem melhor como que fica. Ó. Tá? E vai sobrar mesmo essa ponta aqui. Por que que vai sobrar, Brenda? Porque... Lembra que eu falei no início do vídeo? Que as fitas número 5, elas têm várias larguras. 20, 22, 25 milímetros. Então, pra não dar essa diferença, não faltar ou sobrar muito fita, é melhor sobrar um pouquinho do que faltar e estragar o material de vocês. Então, aqui, eu corto sempre um pouquinho a mais, tá? Então, eu cortei um pouquinho maior pra poder dar essa sobrinha mesmo. Deixa eu só apertar aqui mais um pouquinho, que tá dando uma sobra aqui no meio do balão. Pronto. Ó. E se for necessário cortar aqui também, a gente corta, tá? Eu até vou cortar uma pontinha. Então, eu vou começar por essa pontinha menor. Vou pegar minha tesoura aqui. Vou cortar aqui, ó. Foi só uma pontinha. E já vou selar aqui. Tá? Pronto. Agora, eu vou cortar essa sobra. Deixa eu virar aqui pra trás pra vocês verem. Só pra eu ver mais ou menos onde, né? Cortar. Aqui. Virar de costas mesmo, que é mais fácil. Ó, cortar aqui. Essa sobrinha. Cortei... Opa. Cortei a sobrinha. Vamos lá, sei lá. Pronto. Vai ficar assim, como se fosse um envelopinho de carta, tá vendo? Um envelopinho de carta. Olha que fofinho que fica. E aí, ó, o que que eu faço? Eu sempre verifico qual o lado que tá mais bonitinho. Se esse lado aqui tá mais bonitinho, ou se esse lado aqui tá mais bonitinho, tá? Então, eu acho que esse lado aqui vai ficar melhor. Então, eu vou dobrar essa ponta aqui pra trás. É igualzinho o que nós fizemos na fita 9, tá? Tem aqui no canal. Se você não viu, eu vou deixar aí nos cards e vai aparecer pra vocês, tá? Em algum momento do vídeo vai aparecer. Então, eu vou colar aqui dentro, ó, que tá solto, pra juntar uma na outra. E vou colar também. Aqui a gente só vai até o meio, tá? De cola. Ó. Organizo aqui. E vou dobrar pra frente. Aqui, ó. Porque aqui é a parte de trás, né? Ó. Então, vai ficar assim, tá? Pronto. Posso soltar já aqui meus biquinhos espato. O meu balãozinho aqui tá pronto, tá? A parte mais difícil é fazer esse balãozinho, gente. O resto é super fácil. Vou prender o pompom. Então, aqui eu tô usando esses pomponzinhos aqui a metro, tá? Coloquei na cor branca, porque eu tô fazendo o balãozinho todo. No vermelho e branco, ó. Então, eu vou passar aqui na parte de trás. A parte de trás é onde a gente pede essa colagem aqui, né? Aqui, gente, ó. Tá vendo que ele fica abertinho aqui? Vocês podem passar a colinha, tá? Essa parte é a parte que a gente perde um pouquinho mais de tempo. Então, geralmente, quando eu tô gravando aqui com vocês, pro vídeo não ficar muito chato, muito longo, eu faço essa parte no final. Mas, eu vou fazer aqui, até porque tem... Sempre tem gente nova no canal. E se por acaso alguém, né, for iniciante, já faz o passo a passo aí todo certinho, né? Ó. A gente levanta, passa a colinha aqui pra ficar tudo certinho. Eu não vou passar em tudo, não. É só pra vocês verem, tá? Como que a gente faz, ó. A gente chega a fitinha pra cá, dá uma acertadinha, prende. Com carinho, tá, gente? O artesanato é pra ser feito com cuidado, com carinho. Então, ó. Nada de pressa. Aqui. Passei um pouquinho de cola. Cuidado pra não passar demais e não sujar. Muito balãozinho, tá? Mas, ó. Vão prendendo aí. Tá bom? Então, aqui, vou fazer a mesma coisa. Dou uma levantadinha nessa parte, porque aqui também solta, né? Eu dou um sujinho mesmo com a ponta, tá? Da pistola. E chego a fita pra frente, ó. Pra ela ficar bem certinha, tá? E aqui também. Pronto. Acabou que eu fiz tudo, né? Conversando com vocês aqui, eu fiz tudo. Então, vamos lá. Ele fica essa fofurinha aqui. Eu vou prender agora. Vou vir aqui atrás. E aqui na parte de trás, eu não faço esse acabamento que eu fiz na frente com a cola. Não é necessário, tá? Então, aqui agora, eu só vou colar mesmo o pompom. Então, eu vou passar cola, ó. Na parte de trás aqui. E vou colando o meu pompomzinho. Vou fazer isso aqui em toda a volta. Só arrumar aqui pra ficar só a mesma ponta do pompom. Vou passando a colinha. Viro aqui, ó. Pra eu poder ir organizando. E, ó. Cola grudou no meu dedo. Aqui. Mesma coisa, ó. Viro aqui atrás. Passo a cola aqui na parte de trás. Não deixa nem um cantinho aqui sem passar a cola, não, tá? Pra ficar bem bonitinho o acabamento. Viro pra frente novamente. E organizo, ó. O pompom. Eu coloco a fita aqui, o meu balãozinho, exatamente em cima da onde eu tenho que colocar. Aqui ficou até um pouquinho. Pra cima o pompom. Mas aí, ó. Como a cola ainda tá morninha. Enquanto a cola estiver morna, você consegue organizar, tá? Então, a gente dá aquela puxadinha aqui. Ó, pra ficar aqui bem rente, tá? Também. Pronto. E pra finalizar, esse último pedacinho aqui. É bem simples, gente, tá? Ó. Venho aqui e vou fazer a última parte. Ó. Bem bonitinho. Vou cortar aqui o excesso. Vou dar uma seladinha. E aqui onde eu finalizei, vai ser a parte de baixo do meu balãozinho, tá? Pronto. Pronto, ó. Ok? Meu balãozinho ficou assim agora. Essa fofura. Aqui atrás, na parte de baixo, eu vou colar algumas fitas. Então, eu cortei seis fitas. Seis não. Oito. É... Cortei cianinha. Cortei fita mesmo, tá? Vocês podem usar aquela pérola metro. Até esse pompom a metro que a gente colocou no balão. Tá bom? Então, eu vou primeiro organizar aqui, ó. Vou colar um sobre o outro de forma aleatória mesmo, tá? Então, dou uma organizadinha aqui. São pedacinhos de treze centímetros que eu cortei, tá, gente? Pra vocês terem uma noção aí do tamanho que vocês vão cortar. Treze centímetros só. Cada pedacinho. Vocês podem usar mais pedacinhos, menos pedacinhos, enfim. Vai aí, é... Dá vontade de vocês, né? Do material que vocês têm. E também vocês podem... Podem cortar maior, tá? Caso vocês queiram maior, vocês podem cortar mais compridinho. Aí vai também de vocês, tá bom? Aqui eu poderia dar um pontinho com a agulha e a linha, tá? Mas eu prefiro fazer colando, porque eu vou organizando aqui o tamanho que eu quero, a posição que eu quero, tá? Aí pra mim fica melhor. Eu usei oito pedacinhos. E esse último eu vou colocar aqui assim no meio. Pronto. Pronto. Tá? Lembre-se de, sei lá, as pontinhas, tudo certinho. Agora eu vou colar aqui na parte de baixo do meu balão. Então, aqui eu vou cortar, vou colar. Aqui. E pronto. Tá? Vou fazer agora esse lacinho aqui com vocês, ó. É um pedacinho de fita de dez centímetros. Esse pedacinho, eu não... Essa fita, quer dizer, ela não é da Arce Fitas, essa, tá? Mas eu tenho ela já há muito tempo. Gente, eu tenho essa fita há tanto tempo, vou falar pra vocês. Eu nem tinha canal, eu acho. Foi logo que eu comecei a trabalhar com o laço, tá? Então, assim, eu nem sei a marca dela, porque eu comprei... Como é que fala? O rolo não tinha coisa em cima, marca, sabe? É muito antiga. Mas, fita xadrez, essa época do ano, é muito fácil de vocês encontrarem. Então, eu tenho dela rosa, azul. Acho que eu tenho um pouquinho de vermelho e preto também. Mas é muito antiga, né? Porque eu comprei muito, 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 muito. E aí, eu tenho até hoje. Um gravachinho é simples aqui. Eu vou fazer um alinhavo com quatro pontinhos só, tá? Ó. Três, quatro pontinhos. Vou dar umas volchinhas aqui. E vocês podem aproveitar fitas antigas de vocês, né? Que vocês têm. Se você não tem fita número cinco, só tem a número nove, corta, tá? Coloca uma fita cinco presa na fita nove, corta na mesma largura, corta o excesso, né? Sela depois, transforma a sua fita número nove numa fita número cinco. Aproveita o material que vocês têm, gente, pra trabalhar, viu? Tá bom? Ó. Fiz isso aqui. Eu nem vou fazer acabamento aqui, porque não vai aparecer nada. E se eu colocar aqui, isso aqui vai abrir muito. Enfim, eu vou colar direto aqui. Como eu dei só um pontinho e vou colar a plica, não vai aparecer, tá? Então... Vou colar aqui direto. Como se eu estivesse fazendo um lacinho peste, que eu não preciso dos acabamentos. Vou colar aqui em cima. Ó. E vou colar um aplico emborrachado. Eu escolhi esse girassol, porque eu queria... Olha o vizinho. Porque eu queria sobrepor as cores, né? Então, eu tô usando aqui cola da MM Bonds. Aqui cola muito bem emborrachado. Gosto bastante, tá? Eu já uso essa cola aqui há algum tempo, vocês sabem. Ó. E vou prender aqui em cima da fita. Esse meu girassol. E agora, nós vamos fazer o acabamento. Vou segurar aqui só um pouquinho. E já volto, tá? Prontinho. Dei um minutinho mesmo, só pra aderir aqui. Nem tá 100% seco. Mas, ó. Tá prontinho aqui. O acabamento não aparece em momento algum. Por isso que eu não fiz o acabamento com a fita. Tá? E aqui a gente vai finalizar agora. Pra fazer o acabamento aqui atrás, eu vou precisar de um pedaço de feltro. Então, eu cortei esse quadradinho. Vou mostrar a medida pra vocês. Ó. Dois centímetros e meio, pode ser. Tá? Aqui tá um pouquinho mais, porque eu cortei no olho. E se precisar de cortar algum pedacinho, algum ajuste, eu vou ver agora, ó. Pra colocar aqui atrás. Então, ó. Não precisa. Ele tá cabendo aqui, cercinho atrás. Dois centímetros e meio, meu quadradinho. Eu vou dobrar ele dessa forma aqui, ó. Como se ele fosse ficar um triângulo. E aqui, eu vou dar dois cortes pequenininhos com a tesoura. Só pra encaixar meu biquinho de pato. Tá? Ó. Um cortezinho aqui. Um cortezinho aqui. Pronto. Ó. Fiz essas aberturas aqui. Eu já descei meu biquinho de pato separado. Esse aqui é tamanho. Você tá vendo que eu tô passando o tamanho de tudo pra vocês, hein? Três centímetros e meio esse bico de pato, tá? Três e meio. Pode ser de três centímetros também. Bem pequenininho, gente. Ó. Eu vou encaixar aqui. No primeiro furinho. E apareço aqui no segundo furinho de novo. Tá? Feito isso, eu vou agora colar aqui. Tá? Então, eu vou passar cola toda essa parte de trás. Ó. Em cima aqui dessa parte do pompom. Colo aqui também. Passar um pouco aqui no meio. Aí, agora, eu vou passar um pouco de colinha aqui dentro também, que vai agarrar tudo. O feltro adere muito bem em fita. Então, ó. Agora, é só eu vir aqui e encaixar. Organiza. Tira o excesso da cola, tá? Ó. E tá prontinho aqui. Meu bico de pato. Eu aqui não colei o bico de pato. Vocês perceberam que eu não colei aqui. Mas como eu passei cola dentro, ali do... Aqui dentro, né? Nessa parte do balãozinho, da fita ali. O bico de pato, ele não solta, ó. Ele tá, ó. Preso. Tá? Então, eu não precisava passar ali, porque eu ia prender de qualquer jeito. Depois, você só vê se tem alguma partezinha que precisa passar alguma cola pra ficar melhor o acabamento. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá ali esse passo a passo. Brenda, pergunta que eu não quero calar, né? A quanto eu vou vender esse parzinho? Porque eu vou vender aqui a parzinho. Ou vocês podem botar também na faixinha de bebê, que vai ficar lindíssimo. A quanto eu posso vender esse parzinho, Brenda? Tem que calcular o seu custo. Então, se você tem alguma dúvida em precificação, aí, na descrição do vídeo, vocês vão encontrar um link com a videoaula e a planilha de precificação pra vocês aprenderem a precificar. A colocar preço na peça de vocês, tá? Não fiquem com essa história de, ai, mas fulano vende a tanto. A quanto você vende, Brenda? Porque, assim, a gente não pode ver o nosso trabalho de acordo com o trabalho de outra pessoa, né? Às vezes, a pessoa tá passando uma necessidade, ela tá vendendo um pouco mais... Tá vendendo muito barato. Às vezes, a região da pessoa é uma região onde o material é muito mais caro, então, você acaba vendendo mais caro, né? Então, vocês têm que precificar aí de acordo com o preço do material que você gasta. Ai, Brenda, mas eu pago freste muito caro quando eu compro na internet. Nesse link, vocês também vão aprender como colocar o preço do freste embutido nos produtos, tá? Então, eu ensino tudo nessa videoaula, então, aproveita, já baixa aí pra você poder precificar de forma correta. Pelo menos, ter uma noção aí de precificação de como colocar esses custos no produto pra que você não tenha prejuízo, tá bom? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!